Bom, boa tarde a todos mais uma vez, tem bastante gente chegando, são 17h30 agora pontualmente, então no Labo somos pontuais, inclusive adiantados e preocupados, já estávamos aqui com o Dom Odilo antes, e antes de passar a palavra para os coordenadores, para Vilma, para o Padre Diego e para Dom Odilo, eu gostaria de só agradecer realmente, pois é uma honra, esta é a palavra que nós usamos, Dom Odilo, é realmente uma honra receber o senhor aqui no Labo, mesmo que virtualmente. O Labo, sendo um departamento da Fundação São Paulo, com o grupo de estudo de arte sacra contemporânea, recebe então, pessoal, cardeal Dom Odilo, grão chanceler da PUC de São Paulo, arcebispo metropolitano de São Paulo, e vai falar e vai discutir conosco, com a orientação da Vilma e do Padre Diego, a carta pastoral e as propostas sinodais relativas ao sínodo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, que seja uma hora que a gente possa aproveitar, e tenho certeza disso, fiquem à vontade para fazer comentários, dúvidas e colocações no chat, que aí podemos abrir para as perguntas, e infelizmente não posso abrir todos os microfones, pois seria absolutamente impossível da gente falar, e o Zoom, como é uma ferramenta muito delicada, às vezes a gente abre sem querer, então a gente prefere dar essa orientação. Já somos quase 40 pessoas aqui, e peço também para seguirem o Labô nas redes sociais, pois lá colocamos todos os eventos, inclusive vamos ter um seminário interno do grupo de arte sacra, temos o arte sacra que fez, temos o Arena Labô, que já está também no ar sobre arte sacra, que foi um momento maravilhoso que a gente viveu no Tuca Arena. Sendo assim, muito obrigada, Dom Odilo, Vilma, Padre Diego, por favor. Eu queria cumprimentar a todos, uma boa tarde, agradecer mais uma vez a honra da presença do nosso querido cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, é realmente uma emoção que ele esteja aqui, para falar sobre a carta, as propostas feitas ao sínodo, que se realizou em São Paulo a partir de 2018. Teve um hiato por causa da pandemia, e depois, neste ano, em março, Dom Odilo escreveu essa carta com as propostas, que foi lida, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui presentes deve ter lido, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu começo, Dom Odilo, antes, depois o Padre Diego se apresenta e fala, mas já fazendo uma perguntinha para o senhor. O Papa Francisco diz que, na palavra sínodo, já está todo o conteúdo do significado do que é o sínodo. Então, o senhor pode nos dizer o que é o sínodo, para muita gente que pode não saber o que é? Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar com vocês, nesta hora, no Labo, a gente tem noção do trabalho, das reflexões promovidas por esse espaço, e fico agradecido porque vocês tiveram a iniciativa de também dar ao sínodo arquidiocesano essa oportunidade para ser apresentada para uma reflexão sobre o sínodo. Então, a resposta direta à pergunta da Vilma, em poucas palavras, o sínodo é uma ação da Igreja, a ação da Igreja que visa reunir todos os participantes, os membros da Igreja para uma reflexão, um discernimento e a indicação de propostas a serem seguidas. E os sínodos têm uma longa data na Igreja. Eles existem há séculos, inclusive milênios, já se faziam sínodos no primeiro milênio cristão, nós estamos no terceiro milênio, sínodos de diversos níveis na Igreja, sínodos diocesanos, e estes são muito frequentes no passado, ultimamente menos frequentes, mas agora, com certeza, vão tender a ser mais frequentes depois do sínodo universal sobre a sinodalidade da Igreja. Os sínodos podem ser provinciais, uma província eclesiástica, como São Paulo, uma província eclesiástica que abrange uma série de dioceses, Botucatu é outra província eclesiástica, poderia ser um sínodo provincial, pode ser um sínodo nacional, que já é bem mais raro, porque um sínodo nacional, sobretudo em conferências episcopais de muitas dioceses, é mais difícil acontecer um sínodo de âmbito nacional. E o sínodo universal, que, em primeiro lugar, tem o nome de concílio. Os concílios são sínodos universais. Tanto assim que vocês vão encontrar nos documentos do Conselho Vaticano II, muitas vezes, a expressão, este santo sínodo. É prazer, o concílio. Mas, no final do concílio Vaticano II, em 1965, Paulo VI instituiu, a pedido dos membros do concílio, instituiu o sínodo dos bispos, como um organismo permanente na Igreja. O sínodo, portanto, como um organismo permanente, com sede em Roma, com uma secretaria-geral, com vários serviços próprios, e que o sínodo dos bispos tem assembleias gerais a cada quatro anos, a cada três anos, e, nestas assembleias gerais, então, são convocados, através de diversos modos de convocação, participantes da Igreja em todo o mundo, das conferências episcopais em todo o mundo. Quem convoca é o Papa, quem dá o tema do sínodo é também o Papa, naturalmente faz consultas sobre isso antes, para isso existe a secretaria do sínodo, e quem preside o sínodo é sempre o Papa. Naturalmente, preside através de um presidente, ou dois ou três presidentes delegados. O Papa, mais do que tudo, assiste ao sínodo, ouve, está interessado em ouvir. O sínodo é sempre consultivo, a não ser o concílio, o sínodo universal, portanto, que tem poderes deliberativos. Senão, os sínodos são consultivos, a não ser que a autoridade competente, de capacidade deliberativa a um sínodo local, de decidir sobre alguma matéria específica. Não é fácil resumir, mas tentei dar um pouco uma panorâmica sobre o que são os sínodos e como se realizam. O senhor falou reunião de bispos, mas uma novidade é que mulheres participaram agora, né? Sínodos universais. O sínodo universal sempre é sínodo dos bispos, mas, desta vez, sim, foram chamadas a participar também mulheres, como também participam observadores, peritos e convidados de outras igrejas cristãs, e cada um, naturalmente, com participação diferenciada. Naturalmente, os membros das igrejas não católicas são observadores, são convidados, que, então, eles podem ouvir, eles também podem intervir em determinados momentos, mas eles não votam. Mas as mulheres, sim, desta vez, o Papa convocou, sim, a igreja como um todo a participar da reflexão deste sínodo atual, isto é, desta Assembleia do Sínodo. Sempre lembrar, estamos... Ontem concluiu-se a Assembleia, a primeira parte da Assembleia do Sínodo dos Bispos nesta edição, que vai ter uma segunda parte da Assembleia no ano que vem. Antes de passar para o Padre Diego, eu li bastante coisa do que foi falado do sínodo que concluiu-se ontem, a primeira parte, e eu percebo que há muitas coisas muito parecidas com o que aconteceu no nosso sínodo aqui, né? O senhor concorda, Dom Odilo? Bem, sim, concordo, e para nós até foi uma surpresa e uma satisfação quando o Papa convocou o sínodo com um tema muito semelhante ao tema do nosso sínodo, o arquidiocesano. Nós iniciamos o nosso sínodo em 2017, começamos a articular o sínodo em 2016, e o sínodo universal, este foi convocado em 2021. 2021. E o tema do sínodo, o nosso sínodo, sínodo como um caminho de caminho, sínodo, caminho, sempre é a mesma coisa no fim, caminho de comunhão, conversão e renovação missionária. E o Papa convocou o sínodo sobre a igreja sinodal, não é simplesmente sobre a sinodalidade. A igreja sinodal, dois pontos, comunhão, participação e missão. O tema é quase idêntico, é quase idêntico. Por isso, muitas das reflexões também acabam, naturalmente, convergindo, coincidindo, né? E, é claro, nós ficamos contentes, porque isso nos confirmou que estamos no caminho, em sintonia com o Papa, né? Não vou dizer que o Papa está em sintonia conosco, nós é que estamos em sintonia com o Papa. Mas a fonte disso é que o nosso sínodo, de fato, se inspira nos grandes documentos mais recentes da igreja, no magistério da igreja, aqui na América Latina, do documento de Aparecida, em 2007, da Assembleia, da Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe, em maio de 2007, realizada em Aparecida, da qual a conferência resultou com o documento de Aparecida. Esse documento é extremamente inspirador. E o Papa Francisco participou dessa conferência em Aparecida, como arcibispo de Buenos Aires. E, uma vez eleito o Papa, no ano seguinte, aliás, ainda no mesmo ano da eleição do Papa, ele publicou a exortação pós-sinodal, ainda referente ao sínodo de 2012, realizado sob Bento XVI, mas Bento XVI não chegou a publicar a exortação do sínodo de 2012. Então, coube a Francisco fazer a publicação da exortação, e nessa exortação, ele reproduz muito de Aparecida, o documento de Aparecida, na exortação que se chama Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Então, os textos básicos, naturalmente, do nosso sínodo arquidiocesano, foram os documentos do concílio, o documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, de Francisco. Evidentemente, nesse filão, nós procuramos trabalhar, e o Papa, evidentemente, que também está nesse filão. Por isso, as coincidências são totalmente compreensíveis. Isso mesmo. Só para terminar, minha pequena entrada aqui com o senhor, o sínodo também, porque a gente é de um grupo de arte sacra, me lembra a imagem da travessia do povo hebreu, com Moisés pelo Mar Vermelho, caminhar juntos, estar juntos. Então, essa é a imagem que me vem da palavra sínodo. A igreja em saída, junto com o povo, a igreja que caminha junto com o povo. O Deus no meio do seu povo, o senhor no meio dele. Mas... Exatamente. Mas recorda muito bem também Jesus caminhando com os seus discípulos, com os apóstolos, caminhando com o povo, e Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, fazer caminho com Jesus. A igreja é fazer caminho com Jesus. Esse é caminho sinodal. Isto é sinodos, dentro do grego, sin juntos e odós caminho. Fazer caminho juntos. Esta é uma questão essencial na vida da igreja. Isto já está no documento do concílio sobre a igreja, Lumen Gentium, quando se diz, logo no começo, Deus não quis salvar-nos apenas individualmente, cada um isoladamente, mas como um povo que caminhasse juntos, unidos, e com Jesus Cristo, evidentemente, e santamente servisse a Deus, mas juntos, como um povo, e não apenas isoladamente. passamos para a segunda pergunta, padre Diego. Muito bem. Então, minha saudação, primeiro, a todos os presentes, de modo especial, a Dom Odilo, que gentilmente está conosco nesta tarde, e aproveito também para agradecer a Fundação São Paulo, na pessoa da André, o labor que nos proporciona também este momento de encontro. Dom Odilo, o senhor falava bastante do sínodo universal, e antes de adentrarmos aqui as propostas do sínodo arquidiocesano, o senhor poderia contar para a gente um pouco de onde nasce essa ideia de um sínodo arquidiocesano, quais são as inquietações, e ao mesmo tempo, como foi o processo de preparação e de realização do sínodo? Olha, tem uma história e não é sem razão. Eu fui membro do conselho do sínodo por quantos anos? É oito anos, desde que fiquei cardeal até 2015, fui membro do conselho do sínodo, portanto, participava de frequentes reuniões para preparar as assembleias do sínodo e também para, depois das assembleias, dar os encaminhamentos das assembleias realizadas. e o Papa Francisco sempre participou das reuniões do conselho do sínodo em Roma. Papa Bento XVI, não, claro, João Paulo II também não, mas Francisco tomou isto como uma decisão sua, participar das reuniões do conselho do sínodo, o que fez perceber que ele dava muita importância ao sínodo e ele começou a falar desde logo que foi eleito precisamos pensar numa igreja mais sinodal. E o que ele queria dizer com isso? Uma igreja onde houvesse maior participação de todos na vida da igreja, interesse de todos, onde se pudesse também caminhar juntos, onde houvesse corresponsabilidade na vida da igreja. depois ele começou a falar muito contra uma igreja clerical ou clericalismo. E aí a gente logo pensa nos padres, os padres, clericalismo, que falam de clero. Sim, mas não só. A igreja clerical é uma concepção de igreja que está na cabeça difusamente, está difusamente também na cabeça do povo, que identifica igreja igual clero. Não é isso que está na cabeça em geral por aí? Igreja igual clero. Portanto, instituição clerical. O povo, o povo é beneficiado pela igreja, mas a igreja mesmo é o clero. Isso não condiz com o ser da igreja. A igreja não é simplesmente clero. E essa ideia, portanto, o Papa diz, é que precisamos ser uma igreja mais sinodal. E depois criticar, muitas vezes, a ideia de uma igreja clerical que ele dizia ela absorve, digamos, estrangula a vitalidade da igreja. Uma igreja vista apenas como instituição clerical, primeiro, não é como Jesus quis a igreja. Segundo, estrangula a vitalidade, porque a mordaça ou de alguma forma dispensa o dinamismo e a vitalidade de todo o povo de Deus, cheio de dons, de capacidades e assim por diante. Então, a igreja é pensada não como instituição clerical, mas a igreja como o povo dos batizados, a comunidade dos fiéis em Cristo, o povo de Deus, categorias englobantes, portanto, e não dualistas, clero e povo. O clero existe, claro, e é importante, como não? É importante, mas dentro do povo de Deus, é a serviço do povo de Deus, e não como aquele que é a igreja e o povo que é simplesmente o beneficiado da igreja. Não, todos têm na igreja sua importância, sua missão, não todos fazem a mesma coisa, por isso não desaparece a missão do clero, ela permanece, mas todos precisam ser ajudados a saberem qual é a sua parte na igreja e desempenhar essa sua parte. Por isso, vocês entendem o tema da participação no sino universal. Comunhão, todos juntos, participação, ninguém de braços cruzados, olhando o que que os outros fazem, o que que os outros vão mandar, mas cada um já sabe também pelo batismo qual é a sua parte e por isso redescobrir, redescobrir qual é a minha parte na igreja e como vou desempenhar a minha parte na igreja. E a participação e missão, a terceira palavra que vem a dizer exatamente, que é a qualidade primeira da igreja. A igreja é chamada a ser missionária. A igreja é missionária pela sua própria natureza. Jesus quis a igreja como missionária. A igreja como missionária. O envio de Jesus quando diz ide, ide por todo mundo, é o envio missionário. Não é uma igreja que fique parada, sentada, fechada em si mesma. Ide. depois Jesus diz vocês são minhas testemunhas. E nisso está muito a missão da igreja. Em todo que é lugar vocês são minhas testemunhas. Testemunhas é que dele, de Jesus Cristo e da sua ressurreição e do que ele anunciou e do reino de Deus que chegou com ele e que está no mundo. E portanto, as testemunhas de Jesus Cristo devem fazer presente em toda parte o testemunho do reino de Deus. pois bem, como surgiu a ideia do sínodo? Eu, enquanto participava das reuniões, eu pensava, mas por que não fazer um sínodo em São Paulo? Há dioceses por aí que fizeram sínodos, mas não são muitas no Brasil que fizeram sínodos. Em São Paulo nós não tivemos sínodo há mais de 100 anos. O último sínodo realizado ainda a diocese em São Paulo foi lá para a segunda metade de 1800. Portanto, quase 150 anos sem sínodo. E, é claro, uma ideia assim que pareceria quase impossível. Como fazer um sínodo nessa enormidade da arquidiocese de São Paulo? Como conseguir motivar, mover, organizar, realizar os diversos passos do sínodo? Mas a ideia veio daí. E outra ideia que vem me acompanhando. Naturalmente, não guardei para mim isso. A gente refletiu com os bispos, com os vários conselhos da arquidiocese e fomos amadurecendo essa ideia. E outra ideia era esta. Ora, a igreja está cheia de documentos muito bonitos, preciosos. Mas quem conhece os documentos da igreja? Quem conhece as palavras do Papa nas diversas questões? Isso tudo fica lá nas altas esferas e para o povo de Deus quase não chega a nada. E muitas vezes chega de forma bem distorcida e diluída. Então, o sínodo poderia ser uma ocasião para a gente trazer essa chuvinha boa um pouco mais para perto do santo povo de Deus. Esta reflexão sobre a igreja, sobre a missão, sobre o caminhar juntos e assim por diante. E, é claro, um sínodo sempre tem um propósito. O que nós queremos com o sínodo? Simplesmente sentar e refletir? Não, claro, nós queremos também nos conhecer melhor. Conhecer melhor a arquidiocese, os problemas, os desafios e assim por diante. Discernir, refletir sobre eles e indicar propostas para que com o consenso do sínodo que no fim tem a sua assembleia também e teve a sua assembleia, pudéssemos, então, ter as indicações principais sobre os rumos que a igreja em São Paulo precisa seguir. Daí veio, portanto, a ideia e também depois, claro, os desdobramentos foram todos os passos na organização do sínodo que não foram poucos. Muito bem. Estou falando muito, posso falar menos. Está ótimo. não falam, eu vou falar mais. Nós estamos bebendo o que o senhor está falando. Dom Odilo, eu preciso até interromper para dizer o seguinte, ninguém veio aqui, das mais de 70 pessoas presentes, ouvir só a gente, veio ouvir exclusivamente o senhor, inclusive, então pode falar à vontade. Tá bom, eu falo, vocês fazem as perguntas, que é interessante, para responder a questões que surgem de vocês. já pedimos aqui no chat, já estão chegando algumas aqui, pode falar, Padre Diego, fica à vontade. Antes de continuar, quero só agradecer a presença, que me honra muito, Padre Michelino, estar aqui. Obrigada, Padre Michelino, muito e me honra o seu amigo, né, Padre? Dom Odilo. Pois não. E falando agora das propostas, né, porque o senhor explicou tão bem, maravilhosamente, sobre todo o andar, sobre todo o desenvolvimento do sino, do histórico do sino, do pra nós, mas essas propostas, eu li mais do que duas vezes a carta sinodal, e as propostas são intrigantes, e não sei como está aqui comigo, e não sei como é que está indo, como é que estão andando estas propostas, o aceite, o que anda acontecendo? Eu estou muito curiosa para saber o que o senhor tem acompanhado, porque várias coisas que o senhor falou são importantes, o povo de Deus não conhece os maravilhosos documentos da igreja. Aquela pesquisa onde 6% dos católicos frequentam a igreja, a missa dominical, pelo menos, então, 24% de vez em quando, e 70% não, quer dizer, é católico, mas não existe católico não praticante, mas não vai à missa, não está junto à igreja, não tem esse caminho sinodal. como é que o senhor está vendo esse desafio todo, que é grande, não é? Sim, fez parte do sínodo, já no segundo ano do sínodo, uma pesquisa de campo muito ampla e organizada sobre a situação religiosa e pastoral. este era o foco da pesquisa, a situação religiosa e pastoral na arquidiocese de São Paulo, as 300 e mais paróquias, todas envolvidas, todas respondendo um questionário de 111 perguntas, tinha mais de 300 voluntários fazendo o giro das paróquias, todas as paróquias foram visitadas, mas não nas igrejas, não na praça, na frente da igreja, não, nas casas. A pesquisa foi organizada de maneira sistemática e científica e tivemos assessoria de técnicos em estudos sociais da PUC, que ajudaram a organizar a pesquisa do ponto de vista técnico, para que ela fosse uma pesquisa com credibilidade e validade científica também. Então, essa pesquisa que foi respondida, vejam bem, não por 1.500, 1.800 amostragens, pesquisa foi respondida por nada menos que 21 mil pessoas. 21 mil pessoas em toda a arquidiocese, distribuídas estas em todas as paróquias, na base de 50 era o mínimo por paróquia, alguns passaram um pouco mais de respostas, portanto, de questionários preenchidos. É muita resposta, mais de 21 mil respostas do questionário de 111 perguntas. Não foram só católicos que responderam, mais ou menos 15 mil católicos e 6 mil não católicos responderam, que aceitaram também responder. Então, a pesquisa nos trouxe uma base de dados muito importante, de grande relevância que nós estudamos e ainda não estudamos bastante. Eu acho que precisa ainda ser estudada mais a fundo, porque na pesquisa a gente lê as respostas objetivas, mas também lê o que está subentendido, nas entrelinhas e, portanto, se a resposta vai numa direção, a gente deduz o que vai na outra direção. E, portanto, se nós tivemos esta amostragem tão robusta sobre a situação religiosa e pastoral da Arquitiocese, nós tivemos ali um material importantíssimo para fazermos as nossas assembleias, os nossos discernimentos, discussões sobre, enfim, e agora? O que fazer com isso? O que passos dar diante dessa situação? são diversos momentos, portanto, de reflexão de assembleia até termos a assembleia arquidiocesana, da qual finalmente saíram propostas, a elaboração de propostas, nada menos que cento e vinte e poucas propostas, especificamente voltadas para diversos campos da vida pastoral, catequese, juventude, família, caridade em geral e assim por diante. muitos campos específicos e em cada campo umas quatro, cinco propostas e essas propostas refletem bastante bem, digamos, o sentimento, a percepção do sínodo e elas estão na segunda parte da carta pastoral. A primeira parte da carta pastoral naturalmente é carta redigida por mim e, claro, a partir da percepção do sínodo e, evidentemente, que depois de ter feito também as consultas, a coordenação, a comissão de coordenação do sínodo aos bispos auxiliares, a outros assistentes que a gente consultou e ajudaram na elaboração da carta pastoral, na qual, e a primeira parte do texto, a gente dá as indicações, são 14 indicações, eu diria, importantes sobre a percepção do sínodo, onde o calo dói, digamos assim, onde nós precisamos pegar mais firme, onde nós precisamos investir mais na evangelização, em que sentido trabalhar e assim por diante. Bom, agora a resposta à pergunta, a realização do sínodo, a gente teria desejado 100% de participação, mas não é o que aconteceu, vocês podem imaginar que nem todos participam e nem todos se animam, mas tivemos uma grande participação dos leigos e também do clero na realização dos trabalhos do sínodo. Agora, a recepção do sínodo está caminhando, neste ano estamos na primeira parte da recepção do sínodo, a partir da carta pastoral, e ainda é cedo para a gente fazer avaliações, porque a gente espera que isto apareça a longo prazo, mas estamos em ações de, digamos, implementação das propostas sinodais, e isto vai continuar. Neste ano, por exemplo, nós incentivamos que as paróquias, os conselhos paroquiais, as regiões episcopais e, portanto, os vicariados com seus conselhos procurassem se reunir, fazer assembleias para, a partir da carta pastoral, se perguntar, e agora, o que vamos fazer? Simples assim, e agora, o que vamos fazer? Diante do que vimos e ouvimos, o que vamos fazer? O interessante é que todo mundo espera receitinhas prontas, alguém tem que dizer é isto, é isto, é aquilo, tá bom, a gente até pode, mas não é o ideal, que se quer envolver justamente a igreja no sentido participativo e corresponsável, e estamos nesta fase, e, portanto, no ano que vem, nós estaremos elaborando um projeto pastoral a partir do sínodo, já vamos ter uma primeira assembleia agora em dezembro, dia nove de dezembro, vamos ter uma assembleia pastoral a partir do sínodo para pensar num projeto pastoral no ano que vem, a partir do sínodo. depois, é claro, foram instituídos doze ou treze, foram instituídos grupos de trabalho para elaborar questões específicas que o sínodo levantou, então, um grupo de trabalho que pense na reorganização da pastoral da arquidiocese, e fazer um diretório da pastoral da arquidiocese, na reorganização, no diretório dos sacramentos, da pastoral dos sacramentos, na reorganização também do diretório da administração e economia, que nós chamamos plano de manutenção da arquidiocese, na reorganização do plano de formação dos sacerdotes, o plano de formação que orienta a vida do seminário, mas também a formação continuada do clero, temos isto, mas ele deve ser refeito agora após o sínodo, e assim por diante, e esses grupos de trabalho estão em ação, porém, é claro, eu falei isso desde o começo e continuo a pensar isso também agora, nós gostaríamos que fossem 100% as adesões, e também depois o fruto fosse 100%, 100 por 1, né? Mas isso é só lá no céu, né? Bem, se alcançarmos 80%, demos graças a Deus e muitas graças a Deus, e se alcançarmos 50%, valeu muito a pena, valeu muito a pena, e se alcançarmos só 30% do esperado? Pois, 30% é muito melhor do que não ter feito nada, continuemos, porque o sínodo imprime uma dinâmica, é aqui, mais uma vez, o Papa Francisco também diz isto também na Evangelii Gaudium, mais do que ações pontuais na igreja, nós precisamos pensar em processos que desencadeiem, que desencadeiem iniciativas e frutos a médio e longo prazo, pretender os frutos imediatamente não é possível, e aí eu lembro da parábola do semeador, de Jesus, o divino semeador, ele também disse, olha, saiu o semeador a semear, uma parte da semente caiu no chão duro, não deu nada, outra caiu entre os espinhos, não deu nada, outra caiu entre as moitas, não deu nada, a outra caiu em terra boa e deu frutos sem por um, então uma parte sobre quatro deu resultado, e Jesus disse, foi bom, o semeador achou que valeu a pena continuar a semear, eu acho que é por aí que nós vamos também na igreja, o Papa Francisco, ele está trabalhando muito, insistindo muito no sínodo, nesta igreja sinodal, é uma grande aposta, há muita resistência, muita gente achando que o Papa está estragando a igreja, é assim por diante, o Papa sabe muito bem o que faz e onde ele quer chegar, e ele vai semeando, vai semeando, vai semeando, e o fruto vai chegar, o fruto vai chegar, não é diferente no sínodo da arquidiocese. O senhor usa uma palavra que eu gosto dela, que é pertença, o católico ter a pertença, ter a identidade, como a gente vê, por exemplo, nos nossos irmãos judeus, muitos deles têm um orgulho de serem judeus, e falam isso, e o católico não tem muito isso, eu não sei se é impressão minha, ou se essa identidade, quer dizer, ele é católico na hora da missa, mas durante a sua vida, o dia a dia, o trabalho, parece que ele deixa isso guardado, e isso, a meu ver, senhor me desculpa na minha reflexão, na minha humilde reflexão, vem muito com o que ele aprende também, o que ele é trazido pela família, e na catequese, muitas vezes, né, então ele ter esse, essa pertença à igreja, o que ele é, né, que ele é um filho de Deus, ele não é só um servo de Deus, ele é um filho de Deus, e vive uma vida em Cristo, o senhor acha que é muito ideal, isso que eu estou falando, o senhor acha que isso é possível, isso pode acontecer, quer dizer, não é aquele cristão, aquele católico chato que fica pregando, mas aquele que testemunha com a sua própria vida, como a vida de um cristão deve ser vivida? Sim, eu acho sim, muito importante, e por isso que eu também coloquei isso na carta pastoral como uma das questões sobre as quais nós precisamos insistir, no senso da pertença à igreja, e na identidade católica, então, isso está ligado muito a outra coisa, por exemplo, católico que não vai à missa nunca, não frequenta a igreja nunca, e são 70% dos católicos brasileiros, de São Paulo pelo menos, e olha, não é muito diferente em outros lugares do Brasil, algum lugar tem um pouco mais, mas tem outros lugares que tem até muito menos, quem não frequenta a igreja, quem não caminha com a igreja, sinodalidade, é caminhar com a igreja, quem não sente que pertence à igreja, vai ver a igreja como algo distante, eu não sou disso, isso não me pertence, isso não me representa, não é um pouco isso, não me representa, e portanto, não há senso de identificação com a igreja, a identidade profunda não é católica, é o que? Não sei, às vezes é mais protestante que católica, às vezes é mais ateia que católica, ou é indiferente de uma vez, a igreja é uma outra coisa, não me interessa, mas é católico, e aí a gente ouve às vezes esse discurso na tribuna, eu sou católico, mas, eu sou católico, mas, e vem todo o mas que é o contra católico, que não se identifica com católico, então, que fazer para crescer no senso da pertença? O Papa escreveu a exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho, e me lembro de um livro que uma convertida, de uns 100 anos atrás, Madeleine Delbrel, uma francesa, escritora, filósofa, escreveu, A Alegria de Crer, Alegria de Crer, puxa vida, mas a gente poderia ainda ir à frente, dizer, Alegria de ser parte da igreja, Alegria de ser parte da igreja, mas como é que cresce isto? Como é que podemos desenvolver isto? Na medida que a gente conhece, a gente não ama quem não conhece, como é que vamos fazer conhecer? E conhece-se só o lado, digamos, feio da igreja. Eu pergunto, nas salas da universidade, nas salas dos colégios, o que se fala da igreja? O que se fala da igreja? Não são só os pecados da igreja? E com as quais as pessoas, opa, isso não é comigo, eu não sou essa igreja, essa igreja é outra, eu não sou essa igreja. Pois é. Mas e as coisas bonitas da igreja? Quem fala? É a partir, realmente, de um olhar mais profundo sobre a igreja. Eu vou contar uma historinha bem rápida, lá em Toledo, no Paraná, de onde eu vim, fui padre, fui parco da catedral. Lá tem uma catedral bonita, estilo moderno, cujas paredes são inteiramente de vitrais, mas um vitral moderno. que tem os vidros no meio de cimento, não é no meio de chumbo, não. Vocês lembram do Santuário São Judas, no Jabaquara? Semelhante, é semelhante, mas muito mais bonito. Então, um dia é um bêbado na praça, perto da igreja, diz, o padre não está cuidando bem da igreja, a igreja está toda comida de caruncho, comida de bicho à parede, o padre não está cuidando. Ele olhava a igreja de fora, de longe. Mas se ele entrasse na igreja, ele veria a beleza dos vitrais, das imagens, do simbolismo, das cores, o encantamento, nada dos defeitos que ele via olhando de longe. Pois é isto, para conhecer a igreja precisa entrar nela. e se alegrar com ela e conhecer as belezas da igreja, o significado profundo do que é ser parte da igreja. E nós somos a geração dos pecadores, mas... Daqui um pouco celebramos a festa de todos os santos. E a geração dos santos e dos mártires, os grandes testemunhas da fé, que deram a vida e o sangue pela igreja. E o patrimônio espiritual de dois mil anos de vida da igreja, de tantas coisas bonitas que se escreveram, pregaram e se falaram. Tudo é nosso patrimônio espiritual. Participamos disso, pertencemos, temos parte nisso. É uma beleza. Depois, a realidade profunda, sim, a comunidade, os filhos e filhas de Deus. É, somos filhos de Deus, sim, pela fé. Sabemos disso. Deus é nosso pai e na igreja somos sua família. Sim, santos e pecadores convivem, na igreja não tem só santo, tem pecador. Todos chamados a se converterem. Não pretendemos que já são todos santos, sabemos de quantas quedas e faltas e quanta conversão precisamos, mas temos um caminho. Temos quem nos chama, temos quem nos estende a mão, quem nos levanta, nós estamos sozinhos. Então, conhecer a igreja revela e desperta o senso da pertença à igreja. O senso da pertença à igreja, a beleza, a alegria da pertença à igreja, sem ufanismos, sem triunfalismos, sem, digamos, infantilismos, naif, não é ingenuidade. Nós estamos falando a partir da concepção profunda daquilo que é a nossa fé. Aquilo que é a nossa fé. Ou então a nossa fé é toda ela infantil e não é. E não é. Falamos de coisas sérias, de coisas verdadeiras. Então, crescer no senso de pertença e de identificação com a igreja é o que está faltando entre nós. É o que está faltando entre nós. Por isso, é tão fácil jogar pedra na igreja. E os próprios católicos jogam pedra. Eu pergunto, escuta, você, mesmo que recebisse tanto defeito na sua mãe que você não goste do jeito de sua mãe, mas você jogaria pedra na sua mãe? A igreja é a nossa mãe. A igreja, não outra coisa que nós. Nós somos parte dessa igreja. Somos nós esta igreja. Mas não são nós que vivemos. Também há a igreja dos santos. E aí a gente pode inverter, muitas vezes, o raciocínio que é mais comum a gente dizer que os santos são da nossa igreja. Eu digo diferente. Nós somos da igreja dos santos. Nós somos da igreja deles, porque eles são a igreja aprovada, comprovada. E eles são muito mais numerosos do que nós que estamos hoje, os que chegaram na última hora. Eles, em dois mil anos, está ali, a multidão imensa que ninguém consegue contar, como nós vamos ouvir no domingo que vem, na festa de todos os santos. Uma multidão imensa que ninguém consegue contar, tantos são os santos no céu. Pois é, conhecer melhor a igreja. E não a partir de teorias, discussões que partem de filosofias, de ideologias, fica a partir do evangelho, da realidade profunda do que é a igreja. Você falou uma coisa interessante, nada de... Partimos de coisas concretas, né? E nessa carta eu percebo que suas perguntas são que no final de cada item que o senhor coloca lá são perguntas concretas, né? De ações. E o Cristo também, ele nos ensinou muito mais com as suas ações, né? Do que com as suas... Ele não tinha idealizações. É isso mesmo. Agora eu passo para o padre... Muito obrigada, Dom Odilo. Eu ficaria ouvindo o senhor aqui a de eterno. Mas eu vou falar... Passar para o Diego um pouquinho. Tem mãozinha levantada aí também, eu tô vendo. Isso. Dodilo, ainda na linha do pertencimento, queria destacar três pontos aqui da carta do senhor. Nossa igreja não é uma empresa multinacional de bens espirituais. E aí o senhor diz também em seguida, nossa arquidiocese, nossas paróquias e comunidades tornaram-se terra de missão. Então a gente tem uma cena aí para pastoral urbana, tão necessário em São Paulo, né? E finalmente, a igreja somente se renovará quando se tornar mais missionária, que é um dos pontos que o senhor coloca aqui na carta, a questão da renovação missionária, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que a gente pode redescobrir o batismo que nos insere nessa dinâmica da missão e assim nos ajuda a avançarmos nessa igreja em saída. Sim, você tocou agora falando do batismo na questão essencial. O sínodo nos leva necessariamente a redescobrir o batismo e isso também está sendo falado, esteve sendo falado este mês, né? Na Assembleia lá em Roma do sínodo universal. É claro, para sermos igreja sinodal temos que descobrir mas a partir do que? Só porque é assim que nós queremos, é um pacto social? Não, não é um pacto entre nós. Ser parte da igreja é graça de Deus, é graça recebida, né? E se nós estamos na igreja, demos graças a Deus, né? E por essa graça, por essa possibilidade de termos tantos irmãos e irmãs, tanto bem dentro da igreja do qual também tomamos parte, né? A palavra de Deus, a Eucaristia, os sacramentos todos, é o tesouro, tesouro de espiritualidade de tantos escritos, o tesouro de fé explicada, de tanta teologia boa e assim por diante, o tesouro de tanta palavra do magistério que orienta, que confirma a fé e que esclarece a fé. Então, a gente não caminha sozinho quando a gente se movimenta dentro desse ambiente, né? Isto é, no ambiente eclesial no qual entramos mediante o batismo e, mediante o batismo, recebemos a graça de nós fazermos a nossa parte também, né? O dom e redescobrimos aquilo que está lá no início, né? No início de São Paulo dos Coríntios, quando ele compara a igreja ao corpo, né? O corpo é um, tem uma cabeça que é Cristo e o corpo é a igreja que tem muitos membros, funções e órgãos e assim por diante. Nenhum faz a mesma coisa, mas todos fazem o seu em função do todo e assim todo o corpo é sadio, dinâmico e vive. Assim é a igreja, né? Isso, portanto, não é novo, né? E São Pedro que também diz, na primeira carta de Pedro, que nós somos edifício de Deus, o templo de Deus construído com pedras vivas e escolhidas, preciosas, etc. Cada um de nós com uma pedra viva na edificação do templo de Deus, a casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, que manifesta a presença de Deus, a glória de Deus no meio do mundo. Então, redescobrir, sim, o batismo, o significado do batismo para nós e a partir do batismo redescobrir a igreja. Então, a palavra que, sim, eu usei, igreja não é uma multinacional da fé. Muitas vezes é entendida assim, né? É entendida assim como se fosse uma multinacional organizada a partir de Roma que tem as suas filiais, 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 até chegar lá nos consumidores finais, né? A multinacional da fé. Não é isso, não é isso. É muito depreciativo a gente comparar a igreja como se fosse uma empresa, né? Que tem um produto que ela quer a todo custo pôr no mercado, né? E é um pouco essa ideia que se usa, né? Quando a igreja, agora, os comentários, o Papa quer conquistar mais fiéis, né? Põe o povo na igreja, na missão para conquistar mais fiéis, né? Puxa vida, conquista era a guerra lá onde acontece a guerra, infelizmente, fazem guerra de conquista mediante todos os meios lícitos e ilícitos, mas não é isso, a igreja, não é guerra de conquista. E lembro que o Papa Bento XVI disse lá em Aparecida, na abertura da quinta conferência, a conferência Aparecida em 2007, a fé cristã não cresce por proselitismo, fanático, mas cresce por atração, na medida em que sabe propor a beleza, a profundidade, o atrativo daquilo que nós cremos e propomos, como lá acontecia nos primeiros cristãos, nós lemos do início dos Atos dos Apóstolos a respeito da primeira comunidade cristã, diz lá que eles viviam sempre unidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações e na fração do pão, que era a Eucaristia, mas era também a fração da caridade. E os cristãos tinham a admiração de todos, eram bem vistos por todos e cada dia aumentava o número daqueles que se ajuntavam a eles. Cresce por atração, cresce por atração. aí a gente se pergunta por que isso não acontece mais hoje? A gente sabe que ainda acontece, é claro que sim, quando um grupo sabe manifestar a beleza da fé, a alegria da fé e assim por diante, tem gente que se une a esses grupos. E por que não acontece mais? É a pergunta da gente se fazer, nós perdemos a alegria da fé? Por que talvez não brilhamos mais de alegria, de entusiasmo, a ponto de também comunicarmos isso a outros? Aqui tem uma observação que me parece que a gente precisa levar a sério. Nós, de algum tempo para cá, católicos, talvez começamos a padecer de baixa autoestima católica. É? Baixa autoestima católica. por muitos fatores. Ah, mas tem os escândalos sacerdotais, sim, isso faz parte, mas não só, não. Ah, mas tem, pois é, as contradições dentro da igreja, sim, sim, e não só, que mais? Então, a verdade é essa, que quando não há muita identificação, quando não há muita convicção, não há muita motivação para a gente se alegrar com a igreja, apesar dos problemas, a gente sabe que nós humanos somos falíveis, mas aquele que caminha conosco, ele é forte, e é ele que sustenta a igreja em última análise, não é uma empresa simplesmente humana. Então, eu acho que talvez, né, uma coisa que eu acho que está influenciando muito, é que se bate muito nessa tecla, a igreja está perdendo fiéis, 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 e cada pesquisa querem ver quantos fiéis a igreja perdeu, desse ano até esse ano, assim por diante. Parece que é um negócio meio assim, obsessivo, de querer ver a igreja perder fiéis, e isso de repente começa a pesar também no subconsciente do povo católico, de repente, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja? Será que a igreja está acabando mesmo? Será que eu vou ser o último? E é uma falsa ideia, e não é por aí. E pior quando isso começa a ser divulgado pelos próprios católicos, por certos grupos que não caminham com a igreja, e por isso acham que são os únicos verdadeiramente igreja, e os outros são todos falsos, hereges, heréticos, ou querem até dizer que o Papa é herético, o Bispo é herético, nenhum Bispo é confiável, então, é claro, é como aquilo que diz já lá no Antigo Testamento. Golpeia o pastor e as ovelhas se dispersam. Tem gente, tem muitas perguntas que vieram em aberto, muitas perguntas que vieram fechadas, não teremos tempo de fazer todas as perguntas, eu agradeço, mas já fico com o convite para o Dom Odilo vir só numa sessão de perguntas e respostas novamente, porque creio que seja isso, porque está todo mundo muito emocionado e fazendo muitas perguntas, mas vamos fazer aqui uma que ainda dá tempo, do Marco Jordan, nosso querido, da PASCOM, nosso parceiro, dentre as propostas sinodais, Dom Odilo, o senhor acredita ser possível encontrar prioridades necessárias, como o senhor falou, onde o calo está apertando, em função do momento atual que o mundo e a nossa igreja vem atravessando? eu, se a gente tivesse mais tempo, eu até leria as 118 propostas e recomendo que leiam, porque são, além disso, é muito emocionante, muito bem escrito e tal, mas por favor, Luiz. Olha, eu recomendo, da mesma forma, ler a carta, se vocês têm, tem em formato digital, tem, se puderem passar para o grupo, tem, está tudo aqui, quem quiser, a gente passa. que possa ter também na palma da mão, o texto impresso, às vezes, nem todos vão conseguir, mas quem deseja o texto impresso, precisa procurar nas paróquias, que for distribuído em bom número nas paróquias, para que chegue ao povo também o texto impresso. Olha, a dispensar, a prescindir das propostas elaboradas especificamente para esta pastoral, aquela pastoral, aquela pastoral, eu recomendo olhar agora aquelas propostas feitas como orientações na primeira parte do texto, que são as minhas orientações, a partir do síndolo. Onde o calo dói? Então, é falta de comunhão eclesial. Precisamos crescer na comunhão eclesial. Precisamos crescer na comunhão eclesial. O que é isso? Comunhão é a união, não a divisão, não a dispersão, não um contra o outro, assim por diante. Comunhão eclesial. Crescer no senso da pertença à igreja, como fazer isso? Eu pergunto, se as crianças nascem, elas são levadas talvez ao batismo, hoje já temos também, olha, falta de pertença, falta de senso de pertença. Mais ou menos metade das crianças que nascem em lares católicos, católicos, hoje já não são batizadas. Olha a falta de senso de pertença. quando os pais têm os filhos e já não tem mais, não vemos por que batizar. É falta de pertença, senso de pertença e identificação. Então, precisa crescer de novo. Por que é importante? Por que é bonito estar na igreja, batizar os filhos? Depois, precisamos de uma verdadeira conversão e renovação missionária. Por quê? não podemos ficar só dentro de nós, dentro de casa, girando em torno de nós. A igreja é para sair em missão. Então, é claro que precisamos continuar reunirmos em celebração, mas a igreja não pode ficar só nisso. É uma parte da vivência. É a dimensão missionária, o interesse pelos outros, interesse pelos 70% ou 90% dos católicos que não vêm ou quase nunca vêm. e a gente se pergunta, o que eu posso fazer por eles? Onde estão? Talvez estão até dentro da nossa casa. Então, no senso de missão, conversão missionária. E aí, outra, nessa mesma linha, é tornar mais missionárias nossas comunidades para que, sendo mais missionárias as comunidades, haja impulso missionário também para as pessoas. Então, é um desafio muito grande isso. e aí o calo dói. Calo dói toda vez que a gente vê que nós vamos murchando, as comunidades vão ficando encolhidas, mais velhinhas, não tem criança na igreja, não tem jovem na igreja. Paróquia é onde, teoricamente, nascem 150 crianças católicas ou em lares católicas. No fim do ano, constata que só 10 se batizaram. Acontece. Cadê o senso missionário aí? A busca. Pois, valorizar o domingo, o dia do Senhor. Vejam só. Parece pouco. Mas olha, cerca de 70 ou mais, eu usaria dizer, 85% das atividades pastorais da igreja são feitas no final de semana. é onde se tem um contato com o povo, onde o povo se reúne, onde se pode também pensar em evangelizar com mais sentido e profundidade, mais amplamente. Mas se não vão em missa, além do missa, ou domingo, dia do Senhor, que continua dia do Senhor, precisamos recuperar isso. Depois, a presença na cidade. São Paulo tem pelo menos 60% de católicos, população católica. Isso traz alguma diferença? Se tivesse ou não tivesse, daria na mesma? Ter 60% de católicos na população de São Paulo faz alguma diferença? Então, e aqui, a gente apela à presença do povo, dos leigos, são missionários do reino de Deus, do evangelho, na cidade, em todos os ambientes, de trabalho, de vida, de responsabilidades sociais e públicas. Ali são presenças, testemunhas do reino de Deus, o senso missionário da vida laical. Da vida laical. Precisamos redescobrir isso muito mais. E, é claro, não podia faltar a catequese, renovar, aprimorar, melhorar a catequese para que a transmissão da fé continue, a iniciação à vida cristã continue, porque senão nós estamos formando novas gerações de pagãos e daqui a pouco é. E, enfim, valorizar a família como igreja doméstica. Ah, mas a família já acabou, a família tem tanto problema. Acabou? Estão querendo formar família de todo jeito, né? Talvez nós descremos no potencial da família, mas a família existe, a família existe como valor, né? E, portanto, apostar no que existe de belo, de bom na família, sem ingenuidade de desconhecer a problemática, claro, mas a igreja, a comunidade de fé, ou a mensagem cristã está aí para levar o bálsamo, né? Ou levar a boa nova para as famílias que estão com dificuldades, em crise, e assim por diante, né? Então, reintegrar as famílias na vida da igreja, e aí termos também na igreja esta parceria renovada com as famílias que se cortou de algum tempo para cá. Que se cortou de algum tempo para cá. Enfim, e uma coisa que a Vilma mencionou, a comunicação, né? Fazer comunicação evangelizadora é um dos itens, hoje não se pode dispensar a comunicação em todos os sentidos. E a igreja é comunicação. A ação da igreja é comunicação. E de anunciar o evangelho. Então, a ação da igreja é comunicativa, quer por palavras, quer por simbolismos, quer por mensagens, de todo modo, quer pelos apelos e assim por diante, pela, enfim, a sua presença simbólica, né? Ela, ela é comunicadora. Então, nós precisamos apostar no potencial positivo da comunicação da igreja, através de todos os meios, mas sobretudo através daquilo que ela própria é, né? Uma bela igreja, um belo templo, né? Quem mexe com arte, uma igreja que tenha também gosto, arte, ela também atrai para o evangelho, né? Para os valores mais elevados, e assim por diante. Agora, uma igreja descuidada, às vezes suja, cheia de tê de aranha, o que que ela vai dizer, né? Expo aí não acredita nisso que fala, né? Olha a igreja do jeito que tá. Pois é, se o templo está assim, significa que não, não dão muito valor àquilo que anunciam. Então, comunicar, de muitos modos. Eu achei esse texto aqui, eu achei muito importante porque ele abrange a comunicação não apenas como meio de comunicação, mas nós somos comunicação, né? Não só quando falamos ou vamos na telinha, mas nós comunicamos de todo modo como nós somos e agimos. Ok. Muito obrigada. Eu já comecei a colocar qual é o item que as pessoas têm que ler e sobre tal assunto, tá no item tal, sobre tal assunto, vejam que a gente estuda aqui. Dom Odilo, eu agradeço muito ao senhor por essa hora, por estar com a gente. Gostaria de dizer que quando o senhor quiser vir ao Labô, não precisa nem esperar o convite da Vilma, do Padre Diego, é só informar. Gostaria de ir semana que vem. A gente já abre o Zoom, já faz o evento. Muito bem. Vamos combinar uma outra ocasião, né? Vamos. Se pode combinar o modo de fazer que fique mais dinâmico, porque eu já acho que só falei eu, viu? Mas é isso que a gente precisa, é isso que a gente buscou hoje. Mais uma vez, o professor Luiz Felipe Pondé me mandou uma mensagem agora, agradeceu muito a presença do senhor. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, peço desculpas que a gente não conseguiu, se não teríamos que ficar aqui com o Doutor Gil até meia-noite, não seria possível. Este evento estará no nosso portal oflates.com. Agradeço o Padre Diego, Vilma, a todos, muito obrigada, até breve. Muito bem, obrigado a vocês pela paciência, pela audiência, que Deus os abençoe e continue se interessando nossa igreja bonita, nossa fé preciosa. Muito obrigada, um abraço, tchau, tchau.